Novidades do caso do vigilante morto atropelado na JO020 pelo motorista daquele carro de luxo. Hoje o dia é marcado por muitos depoimentos, né Patrícia? Boa tarde pra você. Oi, Luares, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa. A gente tá aqui na porta da DICT, que é a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, né, que está com este caso. E hoje, pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, estiveram aqui dois advogados, né, advogados de defesa do Antônio Chelsea Neto. É ele que é o motorista desse carro de luxo, responsável por atropelar e matar o Clemilton Lemes, de 38 anos de idade, isso no último domingo ali na JO020, né, perto do autódromo de Goiânia. Nós conversamos com o Maurício de Mello, que é um dos advogados, ele gravou a entrevista, falou com a gente e disse que, primeiramente, neste momento, a preocupação é com a família da vítima. Eles disseram, esses advogados, que tentaram contato, inclusive, pra prestar assistência à família dessa vítima e que estão tentando este contato. Falaram ainda, a gente questionou ali sobre a questão da embriaguez do cliente dele, né, se ele teria confessado ou não que estaria embriagado, que tinha ali ingerido bebida alcoólica. Ele não quis falar sobre isso, disse que ainda está se inteirando de tudo que aconteceu ali junto do cliente. Também contou que esteve aqui hoje na delegacia para conversar rapidamente ali com a delegada que está à frente desta investigação, Ana Cláudia Stoffel, e para ter acesso aos autos. Diz que é a primeira vez que a defesa tem acesso a esses autos, que vai trabalhar numa linha de investigação, sim, de defesa ali deste motorista e que, para isso, precisa de acesso a imagens de câmeras de segurança para se avaliar de fato o que aconteceu, até uma possível possibilidade ali da vítima poder ter causado esse acidente, as palavras dele. A gente tem, inclusive, um trecho, uma fala desse advogado, do Maurício de Mello. Vamos ver. Nós não tivemos ainda essa conversa, né, no sentido de esclarecer isso, mas, pelo que ele informou até o presente momento, ele já percebeu o óbito e temeu pela situação que poderia acontecer logo em seguida. Nós pretendemos demonstrar tecnicamente a dinâmica dos fatos, a questão da sinalização, da luminosidade, da conduta também do motociclista, e tudo isso será examinado com produção de prova técnica pericial. Porque o local talvez não teria as condições adequadas, já foi levantado isso? É, há uma questão, essa questão precisa ser esclarecida com imagens, câmeras, e a autoridade policial, ela determinará essas diligências, até para nós também termos uma linha de defesa adequada e sincera. Pois é, Luares, existia expectativa de depoimentos serem prestados aqui na manhã de hoje na DICT, principalmente de testemunhas, pessoas que teriam visto ali, né, o Antônio Neto em restaurantes, em bares da capital antes deste acidente, inclusive num pub, mas esses depoimentos teriam sido remanejados para o período da tarde. Então, hoje ainda, pessoas devem comparecer aqui a DICT e testemunhas para poder ajudar a esclarecer, né, toda a dinâmica deste acidente. A delegada do caso, Ana Cláudia Stoffel, esteve aqui, falou rapidamente com a nossa equipe e disse que não vai se pronunciar neste momento, porque ainda está levantando várias informações, está ouvindo testemunhas, mas disse para a gente que novas pessoas, outras pessoas devem ser ouvidas, sim, não só hoje, mas durante toda a semana. A gente lembra o Antônio Neto, ele chegou a ser preso em flagrante no mesmo dia do acidente, ele fugiu ali do local, mas foi localizado, preso, passou por audiência de custódia no dia seguinte, a juíza decretou a prisão preventiva dele, né, transformou a prisão em flagrante em preventiva, mas o desembargador, Ivo Favaro, decidiu ali, determinou a liberdade do Antônio, para que ele responda a esse processo em liberdade, isso atendendo a um albes corpus, né, um pedido da defesa do Antônio Neto. Luares, qualquer nova informação, eu volto a te chamar aí no estúdio. É, essa decisão do desembargador Ivo Favaro, né, olha, essa imagem aí é ele saindo do complexo prisional em Aparecida de Goiânia, né, mostra aí o exato momento em que os advogados foram ali buscá-lo no complexo prisional, né, a juíza Ana Cláudia Veloso Bagalhães foi essa que transformou a prisão em flagrante em preventiva, mas o desembargador Ivo Favaro do Tribunal de Justiça de Goiás determinou a soltura. Isso porque, gente, bons advogados, quatro advogados, longe de querer fazer julgamento, longe de, olha aí, ele saiu ali cobrindo o rosto, né, ele saiu ali cobrindo o rosto, né, entrou nesse carro preto dos advogados e deixou o complexo prisional. A pergunta que a gente faz é, cinco e meia da manhã, Patrícia, todo mundo sabe que já começa a clarear, né, cinco e meia da manhã já está começando a clarear, já não está o breu total. Todo mundo sabe disso. Quem levanta cedo para trabalhar, quem levanta cedo para trabalhar sabe, né, sabe o que está fazendo, né. Cinco e meia da manhã já está começando a clarear. A moto foi arrastada por cerca de 200 metros, ou seja, se tivesse dirigido devagarinho, teria conseguido parar logo no início, 200 metros arrastando a moto. E outra, né, foi embora para casa e se não fosse a placa do carro dele ter caído lá na pista no asfalto, talvez a essa hora a gente ainda estivesse aqui mostrando o trabalho da polícia para tentar localizar o motorista do veículo. Então, fica aí muitas perguntas e eu tenho certeza, no Brasil só pobre que vai para a cadeia. No Brasil é só pobre que vai para a cadeia. Porque agora, o que vai acontecer, Patrícia? Os advogados vão fazer aquela linha de estratégia que todo advogado de motorista rico que se envolve em acidente faz. Eles lutam para desclassificar de homicídio e transformar o caso em acidente de trânsito, que a pena é menor. Eles tentam desclassificar de homicídio doloso ou culposo e colocam como acidente de trânsito. É isso que eles tentam. No caso da T9 aconteceu, no caso do médico do viaduto lá da T63 aconteceu. Todos os casos em que tem ricos que cometem crimes ou se envolvem em mortes do trânsito, os advogados seguem essa mesma linha, tentar desclassificar o crime de homicídio doloso ou culposo para acidente de trânsito, porque aí a pena é quase que administrativa. Então, infelizmente, eu continuo com aquele pensamento meu. No Brasil, só pobre que vai para a cadeia. Obrigado, Patrícia. Qualquer novidade você pode trazer para a gente aqui. Você já viu algum rico? Aquela de São Paulo, daquele carro de luxo, do carrão, só foi preso por causa da imprensa. A imprensa ficou ali, trazendo informação, trazendo, cobrando, cobrando, cobrando. Só por isso. Usa aqui de Goiás. Procura aqui de Goiás qual é o rico que está na cadeia por matar alguém no trânsito? Cadê os rapazes aqui do racha da T9? Cadê o caso do médico lá do viaduto da T63? Cadê o caso daquele que atropelou a menina que estava indo para o shopping ali também e depois foi levado para o IML lá de Aparecida e vai ser trazido para o IML de Goiânia? Cadê aquele que matou a empregada doméstica que estava chegando no condomínio lá perto do autódromo de Goiânia? Cadê? Cadê? Não tem. Agora, os motoristas pobres estão na cadeia. O que isso envolveu no acidente que matou os policiais do COD. Tem outra ali também do Nova Esperança que matou um motociclista. Também está na cadeia. Ou seja, motoristas pobres ficam na cadeia. Motoristas ricos, esses ganham liberdade. É o Brasil. É assim que a gente vive.